Música Eita, muito boa tarde, ixi, tá começando o show comigo esta beleza, eita, chora mas não geme manhinha, este programa feito com muito amor, carinho no coração, vai contar a história hoje num pouco de Lampião, que para alguns era Hollywood, para outros era um ladrão, eu vi vestido de Maria Bonita, ixi, ei, todos nós viemos de origem do Nordeste, é por isso que sempre falo que eu não tenho medo de cabra da peste, ixi Maria, eita, falei-me, ixi, que é isso, de onde vieram, eita, o que é isso, vocês sabem o que é isso, não, vocês sabem quem são esses cabra, não, espia, espia aí manhinho, espia, espia, espia. Muito moço viu sua família ser assassinada, desde então pegou ar, prometeu nunca mais sofrer, tornou-se cangaceiro invocado, com ele se juntaram uns cabra metido a cavalo do cão, Lampião, aterrorizavam todo mundo, mas os pobres não roubavam, Lampião então arriou os pneus por Maria Bonita, os dois formaram reinados de terror, lá no sertão, pois agora quem botava quente era Lampião, cabra homem, valente, que não ninguém, mas um dia seu coração ficou afolosado e ele perdoou, Foi sua perdição, acabou com sua cabeça em uma estaca no sertão, a morte dos líderes significou o fim do movimento cangaceiro, que se dissipou pelo norte e pelo nordeste, alguns cangaceiros metido a cavalo do cão, toraram um aço de serem degolados e se entregaram às autoridades, e assim termina a história dos arrochados do cangaço. Música Fui caminhando e enfrentando as terras que o sol secou, Até chegar a sentar, e os homens que Deus olhou, e o santo Pai te perdoe, a triste comparação, melhor viver no cangace que a ta severização. Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei, Eu vim pra ser real, cheguei aqui e chorei, Brinquei com o mal, brinquei, sorri quando matei, Eu vim pra ser melhor, cheguei aqui e chorei, Amém. Eeeeeeeetha!!! Gostou da Maria Bonita?! Como ela é linda! Oh, repete! Come ela linda! Uuuuuh, eita... Quer sair por aí pra comer um quicão com a Maria Bonita? Hahaha... Ah danado! Olha só meu povo, vocês querem se divertir com a gente aqui nos estúdios! Tem o telefone, coloca o telefone aí porque vocês vão ligar pra gente, tá bom? Você quer participar do programa, liga para a gente, porque será um prazer. Eu vou levantar, Leandro. Levanta a coisa linda. Oh, meu Deus, é cada um lindo. Eu vou por aqui para mostrar ao povo. Olha só, vocês vão ligando, porque nós teremos o prazer de ter você. Levanta aí, cabra da peste. Eita, eu estou aqui com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Fala para mim, de onde vem a dança? Ela fica no bairro do São Francisco, se apresentando. E nossa companhia vem evoluindo cada vez mais. Eu percebi. Tu está mais bonito hoje. Eita, fala para a gente. E são quantos no total de todos? São 30 brincantes. 30 brincantes. Isso. E tem alguém aqui que já começou a namorar por causa da dança? Já. Eita, quem? Tu? Lampião. Uh, Lampião? Cadê o Lampião? Está ali, é? Eita, vem cá, Lampião. Tem que ficar com a Maria Bonita. Levanta aí, vem cá, vem cá. Está sem gás, é, meu filho? Cansou, foi? Pouco. Eita, como é teu nome, Lampião? Felipe Rebelo. Eita, está sem gás mesmo. Senta lá, senta lá. Acorde ele, eu vou para ali. Olha só que honra que eu tenho, meu povo, de ter aqui no nosso Maninho Show, a voz que me acalmava quando eu estava achando que o mundo estava desabando. Eliana Prentes, palmas para Eliana. Eita, eu quero beijar mesmo, é o Adonai. Ô, Adonai. Fique à vontade. Eita, toma ali. Tudo bem contigo, Liana? Tudo ótimo, meu amor. Eu vim aqui me juntar ao seu público, às pessoas que te acompanham, para dar as boas-vindas, desejar sucesso para você nessa linda caminhada, essa linda trajetória. Ah, mano, o povo precisa rir, né? Eu acho. Eu acho que o povo precisa rir, graças a Deus, nós estamos ali naquela câmara. Pô, vamos rir. Eliana Prentes, e do meu lado aqui eu tenho o Adonai. O Adonai, ele não larga a Eliana nem por nada. Boa tarde. Eita, falou agora com uma fome, Adonai. É que vamos comer o peixe depois. É, depois vai rolar um tamba. Vai rolar um tamba. Fala pra gente, eles são casados, pra quem não sabe da história, não é não, Adonai? Eles são casados. É possível ainda, casados, trabalhando juntos, não a... sei lá, tipo assim... Ah, vai classicar, vai tudo. Não, vai... tem isso ou não? Ah, eu acho que tem de tudo, né? E o melhor de toda essa história é a gente se manter junto por muitos anos, com respeito, né? E cultivar sempre o amor. Porque as adversidades acontecem, as discussões, mas tudo... Mas no palco já fizeram o show calado um com o outro, sem falar que não tem isso? Não, não, não. No palco a gente está preparado para o público. Então, esquece tudo de ir lá fora de ruim, no palco a gente é pleno, né? Para se entregar para o público. Ô meu Deus, tocou agora uma música que eu... Ó, vocês, eu estou aqui, e vocês que querem saber mais sobre amor, nós temos um videozinho. É? Ah, tem mensagem? Não acredito. Tem mensagem da música? Ah, não, ah, peraí. Eliana, o programa é ao vivo, eu gosto dessa. É, assim que é. Tem mensagens para a Eliana das músicas? Como é que passa a música na cabeça das pessoas aí? Inspira aí, maninho. Vamos lá, maninho. Boa tarde, meu nome é Rosa, eu quero mandar um feliz abraço pelo aniversário da cantora Eliana Prince, a qual eu curto muito o trabalho dela e a música hoje presente. Oi, maninho, eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para a Eliana Prince, e eu gosto da música para onde você for. Feliz aniversário pela essa data maravilhosa que você hoje está. Adoro o seu trabalho, amo suas músicas, e um beijão. Eita, Eliana! Que coisa linda! Muito obrigada, meus amores! Ei, e por falar em amor, cante o amor pra gente! Vamos lá. Cante! Olha essa aí, tá aqui, minha irmã. Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter que saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Vamos cantar juntos Mais uma vez Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter que saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Feliz Obrigada, amores Eu pensei que tu ia gritar Quem é essa, papai? Eita Ai, Eliana Quando tu canta, mana Eu esqueço até que eu tenho dívida Meu Deus do céu Toca a gente no coração Será as SPC? Sei lá o que é isso Eu sei o que é o amor Falando em amor Será que existe fórmula Pra você viver um amor Por muito tempo? Será que existe? Porque nós temos um vídeo aí Espia, maninho Só tem um jeito Trancar a boca Um Se fechar Um se fechar Porque se for discutir A briga vai longe Então um se cala E depois Com paciência Você vai dizer Que ele está errado Ou você está certo Entendeu? Eu acredito que a única maneira Que tem É a tolerância A gente tem que entender Um ao outro Porque se nós formos discutir É pior Nós não conseguimos vencer A situação Entende? Hoje você vê Os casamentos são Muito rápidos Então eu só tenho A dizer a ela Que eu amo muito Fundo meu coração Nesses 50 anos Que nós temos juntos Eu agradeço Todos os filhos Que ela me deu Para o jovem de hoje Que eu quero dizer Que eles procurem Viver da melhor maneira possível Em primeiro lugar Se respeitar Confiar Na sua companheira Se amar Entendeu? Sem ter medo Um compreendendo o outro E a gente vive Eu venho feliz Graças a Deus Até agora Não temos nada Contra a vida E contra o nosso relacionamento Com a idade avançada Como estamos Meu Deus do céu Gente Palmas para esse amor Oh meu Deus Ai Com vocês Mais um pouquinho De Eliana Pritz Tantas vezes Eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calada Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha É como diz João Cabral de Melo Neto Um galo sozinho Não tece uma manhã Senti na pele A mão do teu afeto Quando escotei O canto de Acauã A vida veio feita Cana mole Doce Um bom beijo Flor de querer Vem Tanta alegria Esse carinho Trouxe Beijo vale Pelo que contém Quantas vezes Eu soltei Foguete Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calada Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha Tirei a renda Da na fica linda Correu cama Cobrimesa Fiz uma cortina Armei a casa Com vassoura fina Ferreira na varanda Feitada com bonina Você chegou No meio Tanto dia Eu nunca mais Senti tanta alegria Se eu soubesse Soltava foguete Acendi uma fogueira Enchi o céu De balão Nosso amor É tão bonito Tão sincero Feito festa De São João Nosso amor É tão bonito Tão sincero Feito festa De São João Eu vou dar uma merendadinha Já volto Coisa boa é comer Vai começar a rastra Com o Tio Nordesquim Vai pegar Eu vou dar uma merendadinha Eu vou dar uma merendadinha